E ae pessoal aqui quem fala é o OKMMM e estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui de Robocraft dessa vez aqui uma batalha épica aqui mostrando o meu Megazord, ele em completa ação, então vamos ver aí como que tá a criança, tá bonito, tá cheiroso, tá modernão, bora para o fight, né não? E já tem uns caras aqui ó, pisando no meu pé, eita porra, vamos lá Já vamos metralhar ali ó, no Nego, deixa eu sair no meu pé, filha, ô caramba, o mundo ele tem fogo, abre um fogo à vontade Posso não quebrar as armas dele Beleza, acho que ele não pode mais atirar Feidou, já era Espera meu Nego, morreu Agora vamos acabar com a Renka Bom, os dois não resistiu a nada Abota essas crianças aqui logo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, vou passar mais um, GG, ganhamos galera, Beleza, batamos 3 nessa batalha, a score a gente até que foi bem, os healers que realmente empenharam um bom papel aí, os healers pontuaram mais que a gente, caralho, bom então é isso pessoal, quem gostei dessa batalha, dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal quem já não foi inscrito, compartilha nas redes sociais e vamos ver aqui a pontuação, e vamos ver quanto de dinheiro que a gente ganhou aqui com o nosso Megazord aqui, o núcleo dele regenerando dentro, tá muito da hora, beleza, bonitão, ó, um milhão e pouquinho aqui ó, uma grana alta, então é isso pessoal, quem gostou, like favoritos, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, passa no canal dos parceiros, passa também na página do canal, se você é novo aí e quer receber sempre atualizações, quando vai ter vídeo, quando vai faltar vídeo, passa lá e é isso, ó quem falou, ó quem vazou e fui! E aí